Chora Não vim aqui pra julgar, mas manda o meu recado Pra todo vida louca do nosso cotidiano Contra fatos, não argumento, olho pra dentro de mim Vejo o que fui no passado e no que hoje me tornei De um barrago, três por três, pra poder morar seis Menores que o trato, foi pegando rumbo vez Qual era o meu lazer? Neguinho vou te dizer Catachepa na feira pra poder sobreviver Videogame, cinema, shopping sem ter que nada O menor pra zoar no bairro, mal tinha uma boa Cresci em meio de arma, vários papos só derri Mas se minha vida é assim, eu não te culpo, te ligo Eu aprendi assim e faço pra sobreviver Se eu tive outra escolha, nem deu tempo pra eu ver Qual é fácil, tá ligado? Faz ponto pro meu sustento A dor mais forte é saber que a minha mãe tá sofrendo Traído por inveja, recalque simpatia Eu fiz o crime, vale mais do que minha família E agora... Chora, a mãe com seu filho no braço Grita no Deus, meu filho tá falhado Em seu outro lado, de uma vida bandida Mamãe chorou pra te ver nascer, não morrer dessa forma Chora, a mãe com seu filho no braço Grita no Deus, meu filho está falhado Em seu outro lado, de uma vida bandida Mamãe chorou pra te ver nascer, não morrer dessa forma Não morrer dessa forma Não vim aqui pra julgar, mas manda o meu recado Pra toda vida louca do nosso cotidiano Contra papo, não argumento, olho pra dentro de mim Vejo que fui no passado e do que hoje me tomei De um barrago, três por três, pra poder morar seis Menores que o tráfico, foi pegando um por mês Qual era o meu lazer? Neguinho, vou te dizer Catachepa na feira, pra poder torcer viver Videogame, cinema, jovem sem ter que nada O menor pra zoar no bairro mal tinha uma bola Cresci em meio de arma, vários papos só derrila Mas se minha vida é assim, eu não desculpo, te ligo Eu aprendi assim e faço pra sobreviver Se eu tive outra escolha, nem deu tempo pra eu ver Fala fácil, tá ligado? Mas boto pro meu sustento A dor mais forte é saber que a minha mãe tá sofrendo Traído por inveja, recalque simpatia Eu fiz o crime, vale mais do que minha família E agora... Chora, a mãe com seu filho no braço Gritando, Deus, meu filho tá falhado Esse outro lado, de uma vida bandida Mamãe chorou pra te ver nascer, não vou reger essa forma Chora, a mãe com seu filho no braço Gritando, Deus, meu filho está falhado Esse outro lado, de uma vida bandida Mamãe chorou pra te ver nascer, não vou reger essa forma A, 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 a... Não vou reger dessa forma A, 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 a... Amém.